E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, realmente melhorar sua imunidade, seu sistema do corpo, que é uma máquina extremamente complexa e perfeita ao mesmo tempo, com uma diversidade de processos metabólicos, fisiológicos, enfim, você realmente ganhar mais autonomia física, mental e realmente ter uma qualidade de vida melhor para realmente melhorar o seu dia a dia. Mas basicamente é isso galera, no vídeo de hoje o foco desse vídeo eu estarei comentando sobre como você pode aumentar sua imunidade. Eu já fiz um vídeo tanto de uma maneira meio que específica e meio que geral, falando sobre os principais pilares para aumentar a imunidade, que é você ter uma alimentação saudável que vai ser mais rica de nutrientes para você praticar de forma regular a atividade física, para você ter um sono de qualidade, porque tudo isso de diversos aspectos, de forma direta e indireta, vai melhorar a sua imunidade. Mas hoje eu estarei falando sobre outras ações, né? Eu até cheguei a comentar naquele vídeo que eu faria meio que uma parte 2 desse vídeo para realmente dar continuidade, porque a imunidade é um sistema complexo e simples ao mesmo tempo e que demanda diversas ações no nosso dia a dia para realmente ser extremamente eficiente e você realmente não pegar ou quase não pegar em toda a sua vida doenças infectocontagiosas. Eu, por exemplo, eu ficava doente com uma certa frequência, uma, duas, três vezes por ano. Tem pessoas que ficam muito mais, mas como eu era adolescente, né? Então, querendo ou não, já é uma saúde melhor. Eu conheço pessoas que ficam, pegam alguma infecção, alguma coisa assim, todo mês, por exemplo, praticamente. Então, tem vários fatores que contribuem para isso e eu, depois que mudei meu estilo de vida, olha que eu não faço tudo, né? Como eu já falei em alguns vídeos. Eu estou me organizando em questão de tempo e em questão de recursos financeiros também para melhorar cada vez mais meu estilo de vida. Mas o que eu já faço, que são basicamente os principais pilares, né? Que é uma alimentação saudável, no geral, na maior parte do tempo, uma prática de atividade física regular e um sono de qualidade e um outro suplemento, né? Não dá para suplementar tudo que eu gostaria de suplementar ainda. Eu já peguei a dengue, a última vez que eu peguei foi em 2016 e eu fiquei gripado uma vez em 2018. Que eu nem, nem foi tão grave, né? Eu não precisei tomar remédio. E foi, na verdade, por um estresse, né? Por alguns fatores emocionais que estavam acontecendo. Então, basicamente é isso. Quando você tem uma imunidade eficiente, você vai pegar muito menos, com muito menos frequência, né? Doenças infectocontagiosas. Quando pegar, vai ser mais leve e você vai se recuperar mais rápido. Então, você só tem a ganhar ao melhorar seu estilo de vida. E basicamente, eu estarei falando sobre alguns outros pilares de saúde, né? Que geralmente são mais, com foco mais ancestral. Alguns outros são mais atuais, pelo menos mais fácil, de forma mais prática na modernidade. Mas, enfim, começando pela meditação, né? Às vezes as pessoas acham que para meditar precisa ter alguma crença religiosa específica. Ou precisa ser um Buda, um monge. Mas não, não é nada disso. Qualquer pessoa pode meditar, independente de acreditar em Deus ou não, independente de ter uma religião ou não, independente de... Enfim, de vários outros fatores, qualquer pessoa pode meditar. E tem vários tipos de meditação. Tem meditação guiada, tem meditação de fato, que as pessoas ficam horas meditando. Mas, você não tem que focar nisso. Ah, eu preciso meditar 30 minutos, uma hora. Você pode começar por pouco e da melhor maneira que você conseguir. E uma maneira simples que qualquer pessoa pode começar a meditar é uma respiração consciente. Você não precisa ter técnica de meditação apurada, específica para a meditação. Você apenas sentar em uma posição confortável, que você esteja eretro, com a sua coluna reta, né? Você, respirando de forma consciente, você vai melhorar esse quesito. Por exemplo, você prestar atenção na sua respiração, no ar entrando, no ar saindo, na sua inspiração, na sua expiração. Se você prestar atenção nisso, por exemplo, você senta lá e... E fica ali, coloca no timer do celular um minuto. Eu caí na tentação de querer começar aí com ao menos cinco minutos. Só que no começo é extremamente difícil. Eu ainda estou começando, faz tempo, né? Que eu não medito. Na verdade, eu tenho que implementar esse hábito. Mas é um hábito que realmente vai ter vários aspectos. E aí você começa pelo pouco e pelo que você consegue. Coloca um minuto no timer. E faz por isso. Eu quis começar com cinco minutos. Aí você não vê a hora de acabar. Esses cinco minutos parece que vira uma eternidade. Enfim. Então, coloca um minuto. E foca. Se um minuto for muito ainda pra você, 30 segundos. Enfim. Fica uma semana nisso. Depois aumenta mais um pouco. E vai assim. Um tempo bom seria uns 15, 30 minutos por dia, né? Ou dois ciclos de 15. Um de manhã, um antes de dormir. Pra relaxar e melhorar o sono. Enfim. Mas a meditação tem diversos benefícios. Inclusive, uma das poucas ferramentas de saúde que aumentam, de fato, a longevidade. Porque aumenta os telômeros. Enfim. E ela vai ter tantos outros benefícios. Ela tem principalmente por reduzir o estresse. O estresse crônico. Sintomas de ansiedade. E assim por diante. Porque eu reduzi o estresse. O cortisol. Ela vai ter esses benefícios. Também vai potencializar a saúde de forma geral. E vai ter vários outros benefícios. Tem que olhar aqui porque os carros ficam passando. Mas enfim, galera. Ela vai ter esse benefício de reduzir o estresse. Ao momento que você reduz o estresse. Se você não sabe, pra quem estuda sobre saúde. Sabe que o estresse é um dos principais vilões. Digamos assim. Uma das principais coisas que alguém pode ter. Que prejudica a imunidade. Tanto é que eu comentei aqui. Apesar de eu ter minha vitamina D num nível bom. Tenho um estilo de vida aí com os três pilares. Com os três pilares principais de saúde. Alimentação, sono e prática de atividade física. Eu fiquei doente por fatores emocionais que estavam acontecendo em um determinado momento da minha vida. Desculpa aí a qualidade. Que agora eu estou contra o sol. Então, né. Vai ficar um pouco ruim a luminosidade. Mas enfim. Ou seja, o estresse realmente é importantíssimo pra isso. Uma pessoa estressada diminui aí no mínimo 30% da eficiência da sua imunidade. Então, imagina uma pessoa que vive com uma ansiedade, estresse crônico no dia a dia. Todo dia com um sistema imune. Na melhor das hipóteses, 30% menos eficiente do que ele poderia ser. Claramente isso aumenta demais a sua propensão a doenças infectocontagiosas. A hora que você estiver em contato com uma carga viral específica, você pode ficar doente a qualquer momento. Então, a meditação realmente é importantíssima pra isso. Outra ferramenta, digamos assim, pra melhorar a sua saúde, pra melhorar a eficiência do seu sistema imune. É você ter contato com a natureza. Hoje, no nosso estilo de vida moderno, atual, tecnológico, nós vivemos a maior parte do tempo no trabalho, na escola, dentro de uma sala, o que quer que seja. E nós acabamos chegando em casa, aí vai assistir filme, sério, sai pra comer com alguém e só isso. Nós não temos mais contato com a natureza. Tomar realmente de forma regular um banho de praia, um banho de rio, um banho de mar. Enfim, ir num bosque, fazer uma trilha, fazer piquenique. Você realmente andar descalço na grama, na terra. Eu já comentei aqui sobre isso, né? Sobre grounding, aterramento, né? Que é uma técnica aí pra você trocar energia com a terra e realmente melhorar sua imunidade e tantos outros fatores, né? Eu comentei e se você não viu, vou deixar o vídeo aqui em cima. A hora que acabar isso, você vai lá ver. Enfim, o contato com a natureza, ele é um dos pilares fundamentais pra pessoa que quer ganhar saúde. Ele é um dos pilares obrigatórios pras pessoas que decidem por ter saúde. Então, hoje, no nosso estilo de vida moderno, muitas pessoas se afastaram da natureza. Não lembra, muitas das vezes, nem a última vez que jogou bola descalço, que pisou na grama ou na areia ou na terra descalço. Que tomou um banho de rio, de mar, de cachoeiro, o que quer que seja. Então, ao você entrar em contato com a natureza, vai ver se troca de energia. Eu comento com mais detalhes lá no outro vídeo. Enfim, você vai adquirir substâncias benéficas, né? Através do banho, de mar, de cachoeiro, o que quer que seja. Ou através de pisar em contato direto com a terra. Você também vai melhorar a sua imunidade de diversos aspectos. Porque ao você olhar o verde de árvores, do que quer que seja. Já foi mostrado em estudos que você produz neurotransmissores do bem-estar, da calma. Enfim, daqueles que nos fazem nos sentir bem. Aplacar, diminuir de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas de estresse crônico. E como dito, o estresse é uma das principais armas contra a nossa imunidade. Então, uma pessoa estressada, ela tem uma imunidade menos eficiente. Então, se você fizer isso, se você melhorar aí a frequência com que você entra em contato com a natureza, você vai melhorar o seu sistema imune, vai deixar ele mais eficiente. Vai realmente melhorar diversos aspectos, ok? E também tem uma arma, digamos assim, uma ferramenta, que na verdade engloba várias coisas, que é a suplementação. Você realmente ter uma nutrição funcional no seu dia a dia. Eu já comentei em outro vídeo específico sobre alimentação saudável. Eu também fiz um vídeo à parte sobre as 5 de alguns dos principais nutrientes para a imunidade. Embora tenha vários outros, né? Porque assim, tudo que você ajudar de nutrição para o seu corpo, tudo que você der ao seu corpo para nutri-lo, vai ajudar de forma direta ou indireta para a imunidade. Mas tanto no outro vídeo, depois eu também estarei fazendo um ou outro, comentando sobre os nutrientes que faltou, serão realmente de nutrientes que agem de forma direta na imunidade. Ou seja, que ao você dar ao seu corpo, ele realmente vai ter ação efetiva e direta nas células do sistema imune, né? Melhorando a eficiência delas, aumentando a quantidade e assim por diante. Então, realmente, tudo que você fizer para nutrir o seu corpo de forma funcional, de forma adequada, você vai realmente melhorar a sua saúde, a sua imunidade. Então, esse é um vídeo aí com basicamente mais 3 dicas, né? 3 pilares fundamentais para você procurar colocar no seu dia a dia. Meditação é gratuita e contato com a natureza é gratuita. Então, mesmo que você não tenha condição financeira, recurso financeiro para o terceiro, que é a suplementação, você pode fazer os outros dois, que já vai ajudar demais a sua imunidade. Faça por um mês, dois, três meses e depois volte aqui nos comentários para falar se melhorou ou não melhorou, sua disposição, sua qualidade de sono, seu dia a dia. Enfim, realmente vai melhorar a sua qualidade de vida. Estarei fazendo esses outros vídeos específicos mencionados. Mas, enfim, se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Dê seu like se você gostou, dê seu deslike se você não gostou. Comenta por que você não gostou, o que é que eu posso estar melhorando para melhorar seu dia a dia, para implementar, né? Passar de forma mais didática e simples para você implementar de forma prática, beleza? E compartilha com seus amigos, com seus familiares, para realmente poder melhorar a sua saúde, aumentar a sua imunidade de forma mais efetiva e realmente ter uma qualidade de vida superior que realmente te dê prazer de viver. Talvez uma qualidade de vida que você sonhou ou nunca imaginou que fosse possível ter. Assim como eu de 2015 para cá, que eu já mencionei em alguns vídeos. Ok? Mas, basicamente, é isso, galera. Sucesso, uma saúde e uma excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho